Fala torcedor Rubrio Negro, tudo bom com você? Peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal para você acompanhar os conteúdos do canal Monte Pote Show, lembrando que hoje teremos nossa sabatina aqui no canal, pré-jogo e pós-jogo, além disso, contamos com vídeo diário, podmonte, entrevista, tudo para você. Hoje nós vamos conversar sobre uma empresa de marketing que entrou na disputa pelos direitos de transmissão da série B, e isso diz respeito ao esporte e outras equipes, mas principalmente a gente fala aqui do esporte, então vamos focar no esporte. A empresa, você saberá o nome dela, saberá quais são os modos da negociação e tudo após a vinheta. Fala galera, Chibata, beleza? É, torcedor, a empresa que detém, no caso, junto à bande e tem os direitos do campeonato carioca, é a empresa Brex, a empresa de marketing, Brex, tem interesse agora na série B. A verdade é que a empresa ofereceu quatro anos de contato a CBF com a Federação Brasileira de Futebol e um valor um pouco maior do que a Globo. A Globo ano passado pagava 208 milhões a CBF e a Brex quer pagar algo em torno a 210 milhões por quatro anos de contrato até o final de 2026, no caso. O acordo pode ajudar e, na verdade, certamente ajudará a bande que está aí brigando para conseguir o direito de transmissão. Como assim? A Brex, no caso, é tipo um intermediador. Eu acho que o termo certo é esse. Se não for, peço desculpas. Mas ela faz, vamos dar um exemplo melhor, tipo uma ponte. Porque o campeonato carioca também, a Brex tem os direitos para si, no caso, a empresa de marketing tem os direitos e a bande é que faz as transmissões. No caso, as duas vendem, no caso, a Brex vende partes ali comerciais e consegue arrecadar os direitos e passa para os clubes. É feito isso para arrecadar valor, obviamente, para a empresa lucrar, os clubes lucrarem e a bande também recebe um valor dentro dessa negociação. Mas, no caso, a bande será favorecida, caso a Brex consiga, na TV aberta, no pay-per-view, a Brex irá avaliar qual é a melhor proposta e fará novamente um modelo de ponte. Ou seja, qual é a melhor proposta para a Série B? Até agora, surgiu a proposta da Globo, certo? Para o pay-per-view e TV paga. A Globo, também da Disney e da N Sports, isso mesmo. fizeram proposta, no caso, para a Série B. A empresa Brex avalia propostas e funciona como uma intermediadora, realmente. E repassa os valores para os clubes, obviamente, tirando o seu lucro. Isso é fato. Mas, seria interessante para mim não ver, no caso, o Premier, a Rede Globo, no pay-per-view, que foi a única coisa que a Globo quer para a Série B. Por isso, a Globo já fez até proposta a CBF. Mas, vamos acompanhar esse a Brex, além da TV aberta, também conseguirá o PP-view e, no caso, a TV paga. Os clubes, só um adendo aqui, gostaram sim da proposta, irão se reunir novamente nesta quinta-feira, às 11 horas, para debater e chegar até um denominador comum, chegar até um ponto final sobre essa proposta da Brex, que agradou realmente os clubes, só para vocês entender. A Bande fica com a TV aberta e haverá, agora, uma possível venda, na verdade, uma possível ideia de intermediação, assim como eu citei anteriormente. A Brex será intermediadora para PP-view e TV paga, assim como eu citei os valores, R$ 210 milhões. Mas, e falando sobre cota agora e sobre divisão, para o torcedor rubro-negro entender, no primeiro ano, a cota será dividida de forma igual, certo? Entre, de forma igualitária, entre os clubes. E, entre 2024 e 2026, sofrerá alteração, de acordo com a correção monetária. Aí sim, a divisão não será totalmente igual para todos os clubes, mas haverá aí uma cota mais justa, pelo menos, esse é meu entendimento. Então é isso. Para você entender, você que assiste o Carioca, está gostando da qualidade, não está gostando, possivelmente será a empresa que transmitirá a Série B também. Mas tem a TV Brasil também, aí na jogada, tem o SBT, mas o forte agora, nesse momento, é a Band, que arrumou a Brex, essa parceira, e a TV Brasil. Então, o que é que você quer? A Band, a Brex, a TV Brasil, junto à Caixa Econômica? Deixe aqui nos comentários e tem um vídeo explicando essa disputa entre TV Brasil e Band aqui também no canal. Acompanhe, fique ligado. E não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Um abraço e até a próxima. Valeu! E aí